Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu já estou produzida, vai para a faculdade, mas como me deu vontade de gravar vídeo, como sempre, né? E aí, então, prontos. Hoje vai ser no react a resposta de provas bem hilárias. Não esqueçam, subscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações, esse aqui embaixo. E compartilha meus vídeos e vai lá na minha página do Instagram, Humor My Life. Estamos a subir, estamos a subir, estamos a subir. Então, pra vocês, vai aparecer aqui e eu vou ver no iPad, vou ler no iPad, como sempre, né? Eu sempre leio no iPad. Após lançar 2.014 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras, continuando a lançar a moeda, quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual à metade do número total de lançamentos? E o mais engraçado é a resposta do menino, ele ficou tipo, tem a opção 10, 15, 20, 30, 40. E ele preferiu fazer a opção dele, como quem diz, Antônio precisa de um psiquiatra. Pois claro, o menino pensou pela lógica, porque quem vai lançar 2.014 vezes uma moeda só para saber? Aqui tá, avaliação, prova de história. Eu sempre gostei da prova de história, porque eu gostava de estudar mais sobre a colônia. A parte, a matéria que eu mais gostei foi a parte, a matéria do... Do triângulo, triângulo? Hã? Aquela brincadeira assim, esqueci, só sei quem. O comércio, a mão de obra barata, a era da colonização e tal, eu gostava de fazer essa matéria. Então tá escrito, faço o resumo da segunda guerra mundial, mínimo 10, 10 linhas. E o que que ele escreveu? Olha assim, antigamente eu podia dizer que esse menino tá certo. Porque pensando como criança, estaria certo. Isso acontece quando você não estudou a matéria de história, e te pede aqui pra falar alguma coisa. Estabelece uma relação entre Sócrates e Filosofia. E eu vi que esse menino escreveu. Sócrates e Filosofia. Olha, é assim. Na outra parte irônica, ele estaria acerto. Mas na parte de verdade, na pura verdade, ele esteve errado. Mas pronto, não condenem esse menino. Não condenem. É excesso de novela mexicana. Excesso de novela mexicana. Estabelece a ligação entre Sócrates e Filosofia. Ele mete love. Não faz isso. Tem alguma deficiência visual? Já conseguimos ver. Mesmo que ele, tipo... Mesmo que ele dissesse não. Já conseguimos ver que, tipo... Sem ofender aos que têm problema de visão. Mas, tipo, se sou uma resposta de prova de uma criança aqui. Tentou ser, tipo... Não conseguiu. A mãe não concentrou bem. Que para conseguir no sim. E foi, tipo... Na outra opção. Eu não sei qual a opção. Porque tem um sim e tem um não. Ele meteu para ali. Acho que é o talvez, né? Se calhar. O que se pode afirmar a respeito desse gênero textual? Olha, essa resposta é de alunos que sabem que copiaram. Ela fizeram a prova com um colega. É que eu falei. É isso aí. Quando você faz a prova com um colega. O colega fez. Você não estudou. Ui, 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 ui. Passa na matéria. E você fica... Já tá. Tá vendo? Acontece muito. Defina... E cite em que parte do sistema respiratório não consigo ler também. E o menino escreveu. O menino dizia um urso à frente. Escreveu. Professora, não deu para ler. Porque tinha um urso na frente. Eu, naquela altura, também ia mentir assim. Também ia mentir. E a professora escreveu. Tô vendo. Não, mas falando sério. Eu, naquela altura, também ia mentir assim. E... E, ah. Isso foram provas de crianças que, tipo, não estudaram, né? Vê se... Vê se que não estudaram, né? Mas estudaram, pronto. Eles queriam ser irônicas. Fim... E, ah. Prontos. São simplesmente crianças. Crianças sendo crianças, né? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça. Dá o like. E se inscreveu no canal. Caso você ainda não seja inscrito. E não esqueça. Atenha o sininho das notificações. E vai lá na minha página do Instagram. Vai lá na minha página do Instagram. O more my life. Follow me, follow me, follow me. Follow me, follow me, follow me. E não esqueçam. Dê muitos likes, muitos likes, muitos likes. Esse é o nosso primeiro react... Reagindo... A... Respostas do Trovazinho, graças a Deus. Se vocês quiserem, eu venho aqui. Faço. Mas... Agora, deixa-me terminar o vídeo. Porque eu já estou muito atrasada. Fui para a faculdade. Minha pasta... Está aqui. Já estou vestida. E... É isso. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. Mas também vou deixar aqui a imagem. A vocês poderem ir lá. Desculpa se não estiver na minha vida, que eu estou na rua. Tchau, tchau.